Veja os momentos mais chibatas da trigésima terceira rodada do Brasileirão. Eita, que esse estímido é sono. E o sono é tão pesado que a gente não faz nem questão de querer acordar pra trabalhar. Mas vamos embora que o dever nos chama. Red Bull e Furacão. E o que é bonito de ver é a generosidade desse povo, João. Eles gostam de entregar a carne de sol na nata. O problema foi o outro que não entendeu nada e ficou só olhando levar o gol. Ei, Laiá. E esse perusácio de João Paulo dos Santos contra o Corinthians? Fecha as pernas, jogador. Isso é uma desmoralização. E Rony quem recebeu esse presente e o goleirão não achou nada. Na verdade ele achou a canela de Rony, um cartão amarelo e um pênalti contra. E o Havaí achou barato o presente que deu. E mandou outro. Dudu é quem recebe um bolão na velocidade 5 do Creu. Entorta dois cabas e faz um golaço. Ei, ô, Si, João. Esse tem que ser o gol 1xbet da rodada. A maior casa de apostas do mundo. E você sabia, Chicó, que a 1xbet foi patrocinadora máster da série C do Brasileirão? Sabia, João. Top demais. Faça o cadastro, coloque o nosso código e corra pro abraço. Link na descrição. Olha essa furada. Esse escaba maltrata demais esse gato. E você não sabe de quem foi o gol, Chicó. Sabe de quem? Davidson. Ah, mas vado, apareceu. A gente foi frescar com ele e agora ele tá fazendo gol direto, miserável. Rapaz, vocês deixam o gato em paz. O pobre não tem um pingo de sossego. Mas pra ele descansar o povo tem que parar de fazer bizonhice, o que é difícil demais. Agora esse gol perdido do Vozão foi imoral. Vixi, debaixo da trave. Olha o aviãozinho. E o que molesta foi isso, Diogo? Bola atrasada pra ele, olha o que ele fez. Será que ele tá aprendendo sapateado? Não sei, só sei que foi bonito de ver. O campeonato quase acabando e a bizonhice aumentando mais do que o chifre do padeiro. Hum? Hã? Hã? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 32ª rodada do Brasileirão. Ficou pau demais? Clique aí!